Oi, tudo bem? Então, eu vim buscar o terno do meu marido. Nossa, Júlia, quanto tempo que eu não te vejo, desde aquela festa. Como é que você tá, menina? Nossa, muito tempo mesmo, né? Mas, ó, tô bem, tô levando a vida, né? Sabe como é que é, né? Muito trabalho, muito... Ai, muito estresse, muito tudo. E agora, né, também eu descobri que tô grávida. Ai, nem diz, eu sei. Gravidez é um saco mesmo, né? Eu tenho três, você não tem noção do trabalho que é, cara. Tá demais. É verdade, sabe como é que é, né? E agora que eu tô ficando muito enjoada, mas... Meu marido tá sabendo lidar com isso, tá sendo muito bom pra mim. Mas, você pode pegar o terno dele pra mim, por favor? Que eu tô com uma pressa. Ah, é claro, já deixei até separado aqui, ó. Ah, e agradece também a torta de limão que a mãe dele me mandou e falou que tava uma delícia. Ah, obrigada, tá? Pode deixar que eu vou agradecer, tá? Deixa eu ir lá, tchau. Vai lá, tchau, beijo. Adoro essa menina. Nossa, mas que estranho. Esse senhor acha que não é o blazer do meu marido, que eu conheço as coisas dele? Isso aqui tá muito estranho. Acho que nem é esse blazer não, hein? Acho que a mulher me deu o blazer errado, deve ser de outro homem. Não acredito. Mas, da onde que é esse dinheiro todo? Sabia que esse blazer não era do meu marido. Amor? Oi. Ó, se arruma que hoje a gente vai sair, hein? Mas como é que a gente vai sair, Júlia? Se você não tem dinheiro. Amor, fica tranquila, amor. Arrumei um dinheirinho aqui, tá? Arrumou trabalho, amor? Amor, chega em casa e a gente conversa, tá bom? Pode ser? Tá bom, então. Depois eu te encontro então na praça, tá bom? Tá, tchau. Você arruma bem bonita. Beijo. E aí, amor? Tudo bem? Tudo ótimo. Tu viu aquele meu blazer azul marinho? Eu tava com dinheiro dentro, tô procurando ele e não acho de forma dele. Não, eu não vi nenhum blazer, não. Tem certeza, amor? É do meu tio Esvaldo que deu pro meu pai, que passou pra mim, que eu queria passar pro meu filho e eu preciso desse blazer. Você que lava as roupas devia saber, né? Nossa, amor, que estranho. Eu realmente lavei as roupas, mas eu lavei as roupas dos nossos filhos, eu não vi nenhum blazer. Você tem certeza que você deixou ele aqui? Amor, eu tenho certeza que eu deixei ele aqui. Eu fui pro futebol na quarta, deixei o blazer do lado da roupa do futebol. Peguei a roupa do futebol, quando eu cheguei em casa eu peguei o blazer e deixei a roupa do futebol lá pra você lavar. Quer dizer, devia estar do lado da roupa do futebol. Mas você não acabou de falar que pegou ele? Como é que você quer que eu saiba onde é que ele tá, se você pegou? Amor, eu acho que eu me enrolei. Na verdade, minha última memória desse blazer foi do lado da roupa do futebol. Puxa aí na sua memória, vê se você não lembra se tava no cesto de roupa suja. Eu sei, amor, por favor. Então, amor, o único blazer que eu mexi foi o blazer azul marinho que você me pediu pra entregar pra Júlia. Eu fiz como você me pediu. Não, amor, o que a Júlia tinha que buscar era o preto. O azul marinho era o meu, que inclusive tava com dinheiro dentro. Tu deu azul marinho? É, amor, você não me explicou direito. Eu dei o primeiro que eu vi. Eu achei que o azul marinho não teria problema, deu dado. Você não me disse nada que tinha dinheiro no blazer. Amor, o dinheiro do aluguel inteiro tava naquele blazer, naquele bolso escondidinho dentro. Amor, eu tenho que pagar o aluguel hoje. O que eu vou fazer, amor? Olha, meu amor, não precisa se preocupar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até a Júlia, explico pra ela o que aconteceu, o dinheiro não tá no bolsinho escondido. Eu vou lá, pego o blazer, troco, ela não vai nem saber que tinha dinheiro ali dentro. Tá bom, amor, tá? Então vai, vai, porque eu tenho que pagar o aluguel até as quatro. Se não, paga muito. Pode deixar, amor, eu tô indo. Tá. Impossível. Faltava essa. Fala, Júlia, como é que você conseguiu esse dinheiro? Olha só, a gente tá com esse carrinho aqui ainda, popular, tem que mandar consertar ali no martelinho de ouro. Como é que você tem dinheiro pra sair e a gente não tem dinheiro pra consertar um carro, Júlia? Amor, olha o tanto de dinheiro que eu tenho. Júlia, como é que você conseguiu esse dinheiro, Júlia? É muita coisa, olha isso. Você nem tá trabalhando, Júlia, como é que você conseguiu isso? Então, amor, eu fiz uns trabalhinhos ali, eu tô aqui, você lembra, né, que eu trabalhava como modelo, aí ficou de cair um pagamento pra mim e eles resolveram me pagar depois de tanto tempo. Júlia, mas é muito dinheiro. Olha, se você me permite, eu vou pegar aqui 300, tá, só pra consertar aqui a lataria do carro e eu te pego mais tarde, então, pra gente poder fazer alguma coisa, tá bom? Tá até nervoso, Júlia. Aqui, ó. Tá bom, amor. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou no shopping, vou fazer umas comprinhas e mais tarde a gente vai ver aquele filme lá que eu quero ver, tá bom? Então, tá bom, amor. Olha, eu vou indo lá que eu ainda tenho umas casas pra atender aqui atrás e vou consertar o carro também pra gente sair com um carro maneiro. Tá bom, ó, toma, sem pra botar de gasolina, tá bom? Obrigada, amor. Não acredito, cara. Ih, a firma tá forte, hein? Oi, amor. Tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Tô tranquilo e você? Tô tranquilo também. Olha, tava até pra falar contigo. Fiquei tão feliz aqui que a Júlia me deu um dinheiro. Mas deixa eu te perguntar. Eu nem falei com ela. Ela pegou aquele meu blazer lá na tua casa? Cara, eu tava até pra falar isso contigo. A minha mulher deu o blazer errado. Era pra dar o preto, né? Ela deu o azul marinho. E o dinheiro inteiro do meu aluguel tava lá. O dinheiro do seu aluguel tava dentro do blazer... Agora tudo se explica, Alexandre. Por isso que a Júlia tava com o dinheiro. E ela nem me falou que pegou o blazer errado. Peraí, Romulo. O dinheiro que você tá na mão e que a Júlia pegou é o dinheiro do meu blazer, o dinheiro do meu aluguel? Calma, calma, calma. Não é possível que a Júlia fez isso. Que calma, Romulo? É o meu aluguel. Eu só tenho até quatro horas da tarde pra pagar, Romulo. Não, olha só. Toma esse dinheiro aqui e vê se consegue pagar o teu aluguel. A gente vai fazer o seguinte. Na dúvida, eu tenho um plano. Oi, amiga. Então, você me ligou assim do nada, né? Porque eu já tava indo no shopping. Mas fala aí o que houve. O que aconteceu? Então, amiga. O que aconteceu foi muito simples. Eu me enganei. Acabei te dando o blazer errado, menina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não achou nenhum dinheiro dentro dele, não? Dinheiro que você tá falando? Então, amiga, eu até vi que o blazer era errado, mas dinheiro não achei, não. Ah, você não viu? Então, deixa eu te explicar, querida. É porque era o dinheiro do meu aluguel. E eu tenho certeza que eu coloquei naquele blazer. Você tem certeza que você não achou nada nele? Amiga, ó, eu juro pra você. Eu nunca, nunca que eu ia pegar um dinheiro, ainda mais... Nós já sabemos de tudo, Júlia. Nós já sabemos de tudo. Ela pegou, sim, o dinheiro, amor. Ou pegou o dinheiro do nosso aluguel. Não, não peguei dinheiro nenhum, não. Não, então vê se ela não tá... Olha o dinheiro aí. O único dinheiro que tem aqui é meu dinheiro. É teu? Tu ganhou como? Foi que eu sou modelo, entendeu? Eu fui modelo e eles ficaram de me pagar e... Então, conta esse dinheiro aí. Vê se tem aí. Vê quanto tem aí. Vê quanto tem aí. Júlia, então, tinha R$ 1.900 no bolso daquele blazer. Você pode contar, por favor? Calma, amor. Júlia, você pode me deixar contar o dinheiro? Não vou ter calma, não. Não vou ter calma. Eu tenho certeza que foi essa aqui. Você é uma mistura de um animal com instrumento. Não. Sua sirigaita. Você é uma sirigaita. Amor, calma. Então, só tem R$ 1.500 aqui, Júlia. R$ 1.500? Ah, R$ 1.500. R$ 1.500. Tá certo que eu encontrei o marido dela no carro. Quer fazer martelinho de ouro. É consertar o carro. Aqui os R$ 400 que tava faltando, ó. Pimba. R$ 1.900. O nosso aluguel. Júlia, eu não acredito que você fez isso, cara. A mulher ia fazer nós sermos... Você tá grávida? Esse é o exemplo que você vai dar pro seu filho? Isso que é criação, Júlia? Calma, gente. Eu posso explicar. É que eu tava precisando. Isso é... Precisando? E a gente, Júlia? A gente também tá precisando. Eu tenho filhos pra criar. Eu tenho uma casa pra... Júlia, eu não acredito. Eu tava te defendendo, Júlia. Você nunca mais vai olhar na nossa cara, tá entendendo? Nunca mais vai olhar na nossa cara. Isso ia fazer a gente ser despejado, Júlia. Isso é um absurdo. Eu não acredito que você ia fazer isso comigo. Desculpa, gente. Aqui está, meu bem. Do jeitinho que você gosta. Bom apetite. Meu filho, você sabe que ele come muito. E não vai sobrar nada pra você. Mas, mamãe, eu tô com muita fome. Eu sei, meu filho. Mas você precisa entender que é ele quem trabalha e traz comida pra casa. Da próxima vez, a mamãe se paga um pouco pra você antes. Tá bom? Mas vem cá. O que esse garoto tá fazendo aqui do meu lado? Eu não quero ele perto de mim, não. Tem mais. Mas eu nem gosto dele. Ele é seu filho, não meu. Por isso que eu estou servindo a comida pra você primeiro, meu amor. Meu filho, levanta e vai lá pro quarto. E lembre-se. A mamãe gosta muito de ficar com você, tá? Isso mesmo. O filho é seu e não meu. Desculpa, meu amor. Isso não vai mais acontecer. Filho, você sabe pra onde tem que ir. Vai, filho. Eu não acredito que a minha filha tá fazendo isso e tudo por causa de um homem. E ainda diz que não tem comida o suficiente. O que que é isso? Ali tem muita comida. Dá pros dois e dá até pros três. E como pode? E deixa a criança com fome. Isso tudo por causa de um homem. Não é possível. Eu não consigo acreditar. Nossa. Que meu filho me perdoe. Mas eu tenho que dar comida pro meu marido primeiro. E depois pra ele. Se sobrar. É ele quem trabalha. Ele que traz comida pra dentro de casa. Eu não posso contrariar ele. Eu o amo muito. E é ele quem compra tudo. Eu nem trabalho. Só sirvo ele. Eu tenho que ir lá tirar meu filho do sofá. Senão ele vai acabar brigando. Meu filho, vem. Levanta. Você sabe que meu esposo não gosta que fique olhando ele comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que toda essa garota tem que estar do meu lado aqui? Você sabe muito bem que eu não suporto esse seu filho. Sabe que eu não gosto dele aqui do meu lado. Sim, meu amor. Isso não vai acontecer novamente. Me desculpe. Isso mesmo. E que isso não se repita. Porque ele tem um pai dele. E tem mais. Toda comida que eu colocar nessa mesa. Eu não quero que ele coma. Tá bom? Então você começa a educar o seu filho. Tá entendendo? Mas amor, o que eu vou fazer? Não tem nada de comida pra dar pra ele. E eu não trabalho. Ah, isso aí não é problema meu não. É problema do pai dele. Ele é seu filho. Eu não vou manter ele. E já vai. Porque eu não suporto mais ver a cara desse menino. Tá bom, meu amor. E eu já volto pra buscar o seu prato, tá? Ah, eu roubou esse lanche. Não tem o que comprar nada pra esse menino mesmo, não. Porque ele não é filho meu? Não é sangue meu? Ah, eu que se vi, mamãe dele. Tem mais. Não é nem pra ele estar aqui em casa, aqui. Se ele quiser alguma coisa, o pai dele que banque. Filho, eu quero que você entenda que tudo que eu tô fazendo, tudo que tá acontecendo, é pro nosso próprio bem. Espero que você se lembre. É ele quem compra as nossas roupas, é ele quem paga as contas de casa. Até a casa que a gente mora, é ele quem paga. Mas fica tranquila, que um dia isso tudo vai passar. Prima! Oi, Sol, tudo bem? Faz tempo que eu não vejo você. Sim, tá tudo bem. E eu fico muito feliz em te ver. E que bom, faz tempo que eu quero conversar mesmo com você. Prima, olha, eu sei que eu não devo me meter na sua vida. Porque é a sua vida. Mas eu preciso te falar uma coisa. Claro, pode falar. Sabe o que é, Lorena? Eu quero que você me explique como que você deixa de dar o alimento pro seu filho, pra dar pro seu marido. Isso não está certo. Ele é só uma criança. Olha, prima, eu vou pedir pra você não se intrometer nesse assunto. Eu amo muito meu marido. E além do mais, é ele quem coloca a comida dentro de casa. Isso é problema meu, não seu. Eu sei o que eu estou fazendo. Prima, mas isso não é certo. Como que você pode amar alguém que não ama o seu filho? O mais importante é que ele aceitou o meu filho. E além do mais, a gente mora numa casa que ele paga. E nós estamos muito bem. É ele quem paga a comida. E o pai do Manuel não dá nem a pensão. Minha prima, por que você não arruma um emprego? Você é uma mulher tão competente? Você dá conta, sim, de arrumar um serviço bom e ter um bom salário pra comprar comida para o seu filho e se manter também. Você arrumar um emprego, você vai ter dinheiro e aí comprar as coisas pro seu filho. Você não precisa ficar com uma pessoa que maltrata essa criança. Prima, pela última vez, não se meta na minha vida, tá? Lorena, mas eu estou falando isso para o seu bem. Eu não acredito que ela prefere o marido do que cuidar do filho dela. Impossível. Opa, desculpa, mas bracinha. Você que é o judiciel? Sim, sou eu. O próprio. Vim trazer isso aqui pra você. Ah, dinheiro? Ah, manda pra cá. Isso aí é a pensão do Manuel. O pai dele pediu pra entregar pra ele. Quatrocentos contos. Pode deixar que eu entregue pra mãe do menino. Eu sou o padrasto dele. Não, beleza, não. Você vai entregar mesmo, né? Tenho certeza. Claro, rapaz. Minha palavra não faz escova, não. Pode ficar tranquilo. Não, então, beleza. Já fiz minha parte, entreguei o dinheiro. Valeu. Olha só, quanto dinheiro. Me dei bem. Quer saber? É o mesmo que baca essa casa. Eu sou um da casa, né? Esse dinheiro aqui vai ficar aí comigo. Todo dia da pessoa vai ficar aí comigo. Aqui, meu filho. O dinheiro da mamãe só deu pra comprar isso. Mas você vai ter que dividir comigo, que eu também estou com muita fome. Eu não entendo. Por que a minha prima fica se metendo na nossa vida desse tanto? Lorena? O que foi, Juan? Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu nada, não. É porque eu fui lá na sua casa e eu percebi que você não estava lá. Mas eu deixei a pensão do Manuel lá pro seu marido. Uai, pensão do Manuel? Como assim? Uai, todo mês o pai dele manda alguém entregar lá. Dessa vez foi eu. Ah, sim. Como todos os meses, né? Sim, quatrocentos reais. E pelo que eu sei, todo mês alguém entrega lá pro seu marido. Sério? Quatrocentos reais? Então todo mês alguém deixa lá com ele? Ah, parece que você não está sabendo. Ele não te entrega, não? Sim, sim. Ele me entrega. É que eu não estava lembrando disso. Ah, então tá bom. Ó, tem que fazer umas coisas? Eu estou atrasado. Tchau, viu? Tchau. Nossa, eu não acredito. Todo mês ele manda quatrocentos reais. Como assim? E meu marido está pegando esse dinheiro da gente e a gente precisando tanto. E o que é que ele está fazendo com esse dinheiro? Vamos resolver isso agora, vamos? Amor, já cheguei. Ah, amor, chegou. Onde é que você foi? Fui dar uma volta. E vem cá, por acaso você comprou comida? Comprei sim, mas para ele não. Eu não sou obrigado a ficar sustentando ele não. Quem tem que sustentar ele é o pai dele. Sim, eu sei. Muito bem disso. Mas você fez alguma coisa para comer? Não, não fiz não. Inclusive estou esperando você chegar para fazer. Entendi. Estava ensurando, né? Mas por acaso veio alguém aqui, deixar algum recado, entregar alguma coisa para mim? Não, deixa eu ver aqui. Que eu me lembro não. Eu não lembro. Ah, então é verdade. Que você está pegando o dinheiro que o pai do Manuel manda todo mês. O quê? O que você está falando? Que dinheiro? Dinheiro que o pai dele manda. E sempre, todo mês, vem alguém aqui entregar. Eu encontrei com o Juan ali na esquina e ele me contou tudo. Ah, o dinheiro, sei. É mesmo, é verdade. O cara me entregou hoje mais cedo. 400 reais. Esse aqui, ó. Desculpa, tá? Esse dinheiro é do meu filho e o pai dele manda todo mês. Só que tem mais. Você vai ter que devolver o dinheiro que ele mandou todos esses meses. Olha só, o que você está falando? Você quer dizer que eu estou pegando o dinheiro do Manuel? É isso? Por que você está me tratando assim? Ele estava mandando todos os meses e você não estava me falando nada. E outra, se você não me devolver tudo, eu vou te denunciar. Mas, meu amor, como assim? Eu sou seu marido e a gente se ama. Amava. Te amava. Isso tudo foi um erro. Como você teve coragem todos esses meses pegando o dinheiro do Manuel? Você é um cara mau. Você é um monstro. Eu quero você fora da minha casa. Eu não quero te ver nunca mais. Como assim, meu amor? Você prefere ficar com essa criança em vez de mim? Sim, porque ele é meu filho. Vai embora logo dessa casa. Olha só, eu vou. Mas eu vou voltar e pegar tudo que é meu dentro dessa casa aqui. Depois não venha chorar para o meu lado e dizer que quer voltar para mim não, tá bom? Tá bom. Mas você vai ter que devolver todo o dinheiro. Senão eu vou chamar a polícia para você. Tá bom. Dá licença. Meu filho, me perdoa por tudo isso. Todo esse tempo deixando você passar fome e dando comida para esse mau caráter. Isso nunca mais vai acontecer, meu filho. Eu nunca mais vou deixar de cuidar bem de você por causa de um homem. Tá bom, meu filho? Mamãe te ama. Mamãe, eu também te amo. Eu também te amo. Boa tarde, não tem língua não? Boa tarde. Minha filha está em boa condição para arrumar uma empregada. Pena que é mal educada. Que bom. Oi, minha filha. Que bom, papai, te receber aqui na minha casa. Que bom estar na casa. Nossa, mas que casa, hein? E esse daí que é o seu marido? É sim, é meu esposo. Tudo bem? Esse daqui é o filho dele do antigo relacionamento. Ele veio morar com a gente. Ah, tá. Ah, então quer dizer que eu já sou avô. Que bom te receber. Vamos entrar? Vamos, ô, você aí. Menina, leva aqui minha mala. Ah, caiu aí, viu? Vamos, vamos lá. Minha filha, você está meio descuidada, não está não? Tem que se cuidar mais. Ah, nada melhor que um belo banho depois de uma viagem difícil, complicada. cheio de gente pobre, sabe? Horrível, horrível. Ah, mas vocês ficam assim o tempo todo, é assim? Sentados em poltronas diferentes, separados. E você, cara? Você não vai fazer seu papel de homem, não? Você tem que estar junto com a sua esposa, grudadinho ali, ó. Mãozinha dada, mão na mão aqui, ó. Assim, ó. Que isso, minha filha? Qual que é o problema? Fala. Papai, sabe o quê? É porque eu e eles somos tímidos. Questão de privacidade. E assim, quando o senhor for tomar banho, demora muito não, papai. Eu quero que você se sente em casa, mas assim, tem um desconfiômetro, entendeu? Que é bom, sabe? A gente é muito econômico. Olha, não desconversa não, tá, minha filha? Eu não estou gostando nada do que eu estou vendo aqui, viu? E você sabe que seu pai tem experiência e eu observo as coisas. E eu já estou vendo umas coisas aqui que eu não estou gostando. Aliás, vamos fazer o seguinte? Vamos dar um beijinho, né? Vamos dar um beijinho, eu vou tirar uma foto pra levar de recordação pra mim. Letícia, vem cá. Nossa, eu lembrei aqui, ó, que eu trabalho home office, eu preciso resolver uma ligação urgente. É rápido aqui também, filha? Sim, trabalho, pai. Home office aqui. Sempre aí, vai conversar com ele. Você, hein, rapaz? Tranquilo? Hum, hum. Você quer dar mãe pra mim e não pra sua esposa? Estou te entendendo não, rapaz. Letícia, essa situação está passando nos limites. Quanto tempo que ele vai ficar aqui? Eu não suporto mais. Ele trouxe até mala. Parece que são dois, três dias. Não, Letícia. Dois a três dias, Letícia. A gente combinou. Eu pensei que era um dia, uma tarde. Ele mandou você beijar meu marido. Eu não suporto essas coisas. Não, Letícia? Eu sei. Você viu o jeito que ele é? Nossa, ele não tem nem um pouco de desconfiômetro. Ele não tem empatia pelo próximo. Você tinha que enfrentar, Letícia. Você viu o jeito que ele trata as pessoas? Você não pode deixar ele tratar assim. Ele acha que é melhor todo mundo. Ai, eu não sei o que eu faço. Por isso que eu pedi ajuda pra você. Você tem que fazer algo, Letícia. Mas eu falei que ia te ajudar e eu vou fazer o possível. Tá muito difícil pra mim. Sinceramente, tá muito difícil, mas a gente vai dar um jeito. E força, tá? Coragem. Você é uma mulher, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Então, o que você faz na vida, rapaz? Qual a sua profissão? Então, eu sou dono de uma transportadora. Eu tenho vários caminhões que trabalham por mim. É sério? Uhum. Caramba, hein? Aqui na cidade toda. Bom demais, rapaz. Eu quero que você me leve lá pra eu ver como é que é lá. Oi, filha. Parabéns, minha filha. Olha, uma coisa certa você fez na vida. Arrumou um homem que tem um trabalho digno, um trabalho que dá dinheiro. Pelo menos isso, né, minha filha? Depois de tanto desgosto... Isso aqui só me dava desgosto, acredito, até há tempo atrás. Parabéns, viu? Ô, quero que você me leve lá. Me leva lá. Me leva agora. Não, pai, o senhor deve estar com fome, né? Vamos lá no conzinha que eu vou preparar uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, senhor. Não, até que eu não tô muito, não. Vamos conversar. Não? Não, eu só quero... Vem, pai. Depois a gente conversa. É, pai. Vou preparar muita coisa gostosa pra ver se o senhor enche a boca. Ainda bem que você tá fazendo. Fico mais ocupado com medo. Você tem a mão boa igual a da sua mãe. Ainda bem. Minha filha, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você deixa, ó, seu marido ali sozinho com aquela mulherinha, hein? Eu não confio, não. Eu não gosto dela. Mas eu confio, pai. Não, minha filha. Olha, você sempre foi muito ingênua, muito bobinha. Desde pequena, eu já desconheço. Não deixe isso acontecer. Isso não é bom pro seu casamento. Tô vendo que você tá muito afastado do seu marido. parece que vocês nem tem nenhuma intimidade. Muito estranho. Mas o melhor de tudo é respeito, né? Carinha afeto. Pai, e seu trabalho? Você vai ficar muito tempo aqui? Eu acho que é melhor, né? Não, eu tô de férias. Pode ficar tranquila. Eu tô pensando em ficar uma semana aqui. Não era só três dias, pai? Assim, eu e meu esposo a gente vai fazer uma viagem. Acredita? Não. Eu posso ficar aqui cuidando da casa pra vocês, se vocês quiserem. Eu fico com isso. Eu gostei dele. um menino inteligente, bom. E eu tenho umas coisas pra ensinar pra ele pra ele se tornar um homem de verdade. Tá bom? Não se preocupa com o bebidão. Pode ficar tranquilo. Oi! É Ick, né? Seu nome? Parece um soluço. Hein? Deixa eu te falar. Você quer ganhar uma notinha dessa aqui? Hum? Quer? Aqui, ó. Vou te dar essa aqui. E vai me escutando. Eu quero que você fique de olho no seu pai com a empregada. Tá bom? Pode ser? Beleza? Aqui, ó. Mais uma. Quer que eu coloque no bolso? Hã? É? Pode colocar. Pode colocar no seu bolso. Estamos entendidos, então, né, Icky? Hum, ó. Fica de olho, tá? Fica bem, ó. De repente, você até ganha mais. Meu amor, eu estou muito nervosa com essa situação. O pai da Letícia não vai embora. Parece que ele vai ficar mais dois dias aqui. Como? Mas ela não falou que ele só vinha um dia rapidão? Pois é, e você não sabe o pior. Ele ofereceu dinheiro pro nosso filho pra ficar de olho na gente. E o Icky aceitou? Aceitou. É, ele não desperta, né? Ele puxou o pai. Mas... Eu não suporto mais isso. O que a gente faz? Tudo bem. Não foi uma escolha sua com a Letícia? Você não queria ajudar ela? Eu tô ficando nervosa, meu amor. Não dou conta dessa situação. Então a escolha é sua. Se você não quer isso mais, você conversa com ela e se resolve. Porque eu não quero te deixar com raiva de mim. Vai dar certo. Eu sabia que esses dois estavam enganando minha filha. Minha filha é bobinha demais mesmo. Ela precisa de mim. Eu sabia disso. Fica com ela agora. Olha aqui, minha filha. Eu não te falei. Eu falei que tinha alguma coisa estranha. Seu pai não se engana. Eu falei que tinha alguma coisa no ar. Olha aqui, minha filha. Você não tá vendo isso aqui, não? Você não vai nem reagir? Ué, minha filha, olha aqui. Amor nada. Olha aqui, ó. Peguei vocês dois no flagra. Eu sabia. Eu desconfiei. Cara, como é que você faz uma coisa dessa com a minha filha? E ainda mais com uma empregadinha dessa de quinta categoria. olha só, não tem nem tamanho de gente isso aí, rapaz. Você faz uma coisa dessa? Olha aqui, a minha filha aqui tá sofrendo. Ela não consegue nem ter reação de tanto sofrimento que ela tá tendo. Olha só, senhor Edilson. Chega disso. O senhor tá na minha casa e eu quero mais respeito. Tá me escutando? Por que você tá tratando assim? Tem noção na cabeça, não? Tá vendo só, minha filha? Ele tá até defendendo ela em vez de defender você em vez de ficar do seu lado. E você vai ficar com essa cara de pamonha aí até quando? Pai, eu vou reagir. Você quer saber? Chega, chega, chega. Eu não aguento mais, pai. Eu não aguento mais. Sabe o que eu não aguento? É que sempre você querer subestimar as pessoas, querer ser melhor que as pessoas. Ela é minha patroa, eu que sou a empregada e eles são casados. Foi tudo um plano pra ver se você aqui, como você disse, eu sempre fui um desgosto pra você. Pra ver se você começasse a me amar melhor um pouco. Letícia, você não precisa ficar passando por essa humilhação. O senhor... Edilson, eu acho que o senhor tá sendo... O senhor não tá sendo um bom pai pra ela. O senhor deveria aceitar ela como ela é. Eu falei pra ela que não precisava dela inventar essa história e pro senhor aceitar. O senhor é pai. O senhor deveria dar todo o apoio pra ela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela já tá aqui com a gente há muito tempo, né? Né, mamô? Ela é uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta. Você deveria respeitar ela e amar ela do jeito que ela é. E não ficar tratando ela assim. E você tá preocupado mais pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. Você tá entendendo isso, o peso? Que papelão, minha filha. Que papelão. É só isso que você tem a dizer mesmo, né? Senhora Edilson, não dá pra ver que você não tem compaixão nenhuma. Faz um favor. Você retire, por favor. A gente é uma família aqui, né? A gente tava muito bem sem o senhor. Você retire, por favor. Tá. Tá bom. Você não merecei passar por esse logístico? Obrigada. A gente é uma família, né? Tá? Muito obrigada. Você pegou uma cineminha hoje? Mãe, vamos. Mas sabe que sua mãe não gosta de mim, né? E aí? Fazer o que, né? Priscila! Oi, mãe. Como você fala de respeito dentro da minha casa e outra. Você tá grávida dele? Grávida? Eu não quero ser pai, não. Eu falei que eu não queria ser pai. Você sabe que eu sou novo pra ser pai. Gente, mas eu não tô grávida. Marcelo, esse teste não é meu. Mamãe, não é meu. Eu não tô grávida, gente. Que loucura. Priscila, estava nas suas coisas. Não tem como você negar isso. E outra, rapaz. Você vai assumir esse filho. Esse filho não é meu, não. Não tem nada com ela, não. Eu quero só um lance. Inclusive, dá licença. Tá vendo? Eu não vou aceitar você dentro da minha casa. Minha filha, mãe solteira. Eu quero que você suma dessa casa. Mamãe, mas eu não estou grávida. Eu não estou grávida. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Arruma suas coisas. Sai da minha casa. Sai. Parar que esse choro falso, tá? Essas lágrimas aí de crocodilo não me convence. Você vai pegar a mala. A única que eu tenho e vai pegar suas roupas e colocar dentro dela e sumir dessa casa, entendeu? Eu não quero olhar pra sua cara mais. Você é uma vergonha pra minha família. Sai. Vai embora. Mãe. Tia, o que foi? A sua prima apareceu grávida. Eu encontrei isso aqui nas coisas dela. Ai. E tá positivo. E ela disse que eu não tava. Mas mentira, isso aqui tá positivo. Ela mentiu pra mim. Tá positivo, né? Você jamais faria isso. Você não mentiria tão boa. Jamais, tia. Jamais faria isso com você. Obrigada, filha. Imagina. Olha quem tá aqui dentro do meu quarto, né? Eu sei que é a senhorita que está por detrás de tudo isso que tá acontecendo, tá? Ah, é? Sim. E as malas? Já fez? Sai daqui, garota. Sai daqui que você vai me pagar caro. Tá? Sheila. Sheila. Dona Sheila. Eu posso prozear um pouquinho com a senhora? Mas, Sabrina, pode falar. Sheila, assim, você até me desculpa a indescrição. Aquela sua sobrinha do cabelo enroladinho assim, aquela baixinha, você sabe se ela tá namorando? Sabrina, que eu saiba, ela não tá namorando. É uma menina que estuda bastante. É uma menina exemplar. Então, eu não tenho nem o que me queixar dela. Você sabe o que que é, Sheila? É porque outro dia eu vi a sua sobrinha saindo lá da casa do filho do seu Francisco. E ontem, ela tava saindo da casa lá do filho do seu Raimundinho. Será que tem alguma coisa aí? Não, não. É impossível. Sheila, e outra coisa. Esses dias, ela passou aqui na rua com um vestidinho assim, desses mais colados e eu percebi que a barriguinha dela tava assim, meio arredondada. O povo, antigamente, dizia que barriga redonda é porque tava grávida. Sobre a gente, você deve estar enganado, confundido, alguma coisa aí, tá? Não, não. Sheila, deixa eu só falar um negócio rapidinho. Quando você tava grávida, eu lembro, a sua barriga ficou bem redondinha, né? Entendeu? Ah, tem que ir, tá? Não, mas pera aí, vamos conversar mais um pouco. A gente mora aqui quase longa conversa. Eu realmente preciso ir. Ah, Sheila, por favor. Até mais. Sei não, hein? Nesse angu aí, bem caroço. Oi, tia. Tudo bem? Oi, Lari. Senta. Aconteceu alguma coisa? No acaso, você tá namorando e não me disse nada? Porque... É, isso mesmo. Porque o... seu Benedito... É, e aquele senhorzinho? Isso mesmo, aquele senhorzinho que mora aqui do lado, que sabe a história de cada um dos nossos vizinhos. Ele disse que viu você saindo de duas casas diferentes. Isso é verdade? Eu me nego a acreditar nisso, né? Porque você é uma menina tão boa. É claro, tia. Eu jamais faria um negócio desse com a senhora. Imagina, olha pra mim. É engraçado, porque ele disse que te viu esses dias com o vestido mais justinho e a sua barriga tava um pouco redonda. E eu andei te observando e achei estranho com o calor desse você tá de blusa. Blusa larga. Essas blusão. O quê, tia? Tia, se eu fosse a senhora eu não acreditava naquele velho popoqueiro, tá? E, inclusive, sobre a minha blusa lá na escola colocaram ar-condicionado e fica muito frio e eu preciso vestir. Larissa, vem lanchar. Larissa, você tá sentindo bem? Larissa? Larissa, você tá sentindo bem? Larissa? Larissa? Larissa, você comeu alguma coisa que te fez mal? Eu vou te levar no médico. Vamos, eu vou te levar no médico agora. Vamos sim. Anda, minha filha. Alguma coisa você comeu fez mal. Não. Você tá passando mal assim? Eu tô bem. Não, mas eu tô no médico. Vamos, vamos, vamos. Doutor, o que a minha sobrinha tem? Por favor. Então, é... Pelo que eu tô vendo aqui, são cinco semanas. Cinco semanas de quê? De gravidez. Priscila? Oi, Marcelo. Tá bem, hein? E daí? Fiquei... Calma aí, irmão. Eu tô falando com ela. Nunca me viu nervoso, não. Fiquei sabendo que o bebê não era seu, né? Pois é, né, Marcelo? Então, sei o que você tá pensando da sua vida, mas eu pensei da gente tentar retomar, eu senti na sua voz que você bateu saudade. Não, não tenho certeza disso que não, viu? Vamos aí, irmão. Marcelo, você tem muita cara de pau, né? Depois de tudo que aconteceu, você ainda acha que eu vou querer alguma coisa com você. Você não vai me convencer que você tá bem. Eu sei que eu sou o amor da sua vida, eu sempre fui. Você tá sabendo errado. Você tá muito por fora. Vamos, amor, deixa esse idiota aí. Vamos. Mãe, você... Oi, minha filha. Quanto tempo. Você tá bem? Eu não consegui falar com você. Você trocou o número do telefone. Pois é, mamãe. Depois daquela situação toda, né, que aconteceu na sua casa, que você me mandou embora, né, eu decidi recomeçar. Recomecei a minha vida do zero. Arrumei um bom emprego. Comprei a minha casa própria. Estou noiva. Vamos casar. Minha filha, eu me arrependo muito. Eu não devia ter feito isso com você naquela época. Me arrependo amargamente. E o pior de tudo é que eu descobri que a sua prima que tava grávida. E ela acabou abandonando a criança e eu adotei pra mim. Pois é, mamãe. Eu entendo. Mas nesse período eu te perdoei. Mesmo a senhora não ter me pedido perdão, né. Infelizmente, foi preciso acontecer aquilo tudo pra eu ser quem eu sou hoje, né. E pode contar comigo. Eu aceito o seu perdão. E eu quero ajudar a senhora e também essa criança, né, que não pediu pra vir ao mundo. E eu tô aqui à disposição. Vou te passar o meu número. E a gente vai se falando. Minha filha, muito, muito obrigada mesmo, viu. Pelo seu perdão. E você sabe que é a sua casa também. Você pode voltar a hora que você quiser. O que você acha de você levar seu noivo pra vocês tomarem um chá e lanchar comigo lá em casa? E eu me contar mais detalhes? Vamos sim, mamãe. Vamos sim. Vamos. Nossa, amiga, as promoções estavam boas lá, né? Demais. Depois eu quero voltar lá pra comprar mais. Oi, mocinha. O que é? Você tá falando com a gente? Isso. É que vocês se confundiram. Aqui não é lixo, não. Eu tô trabalhando. Aí aqui é onde eu arrecado meu dinheirinho, né. Pra mim isso tá parecendo um lixo, né, amiga? Agora virou lixo. Você tá querendo voltar pra casa? Volta a pé. Isso nem é trabalho. Vai arranjar um trabalho de verdade. É, dá pra ver que vocês tão novos assim, não tem respeito por ninguém, né. Isso daqui é uma profissão, assim, uma profissão muito digna. Tenho certeza que vocês duas ouvem música o dia inteiro. E assim, eu vim pra cá tentar uma vida melhor, mas não consegui. Eu moro longe, não dá pra eu ir andando. Ai, quanta ladainha. Vou te dar aqui uma esmola, então, pra você calar a boca e me deixar em paz. Tchau. Aqui é essa grosseria toda, hein. Podendo respeitar o trabalho dos outros. Ué? O que que é isso daqui? Ô, mocinha! Pera aí! Amigo, vou matar pra mim o corpo. Ai, que gracinha. Ô, menina. Não encosta em mim. Você não é um cão de lixo de mim? Já te dei dinheiro. O que mais que você quer? Amiga, eu acho que a gente vai ter que chamar a polícia pra ele deixar a gente em paz. Não, não vai precisar, não. Tá? Desculpa. Pode seguir lá. Licença. Oi, gatinho de olho verde. Tudo bem? Licença. E aí, gato? O que é que você manda? O que é que você tem aí pra mim? Eu queria saber se você compra esse anel de ouro que eu tenho aqui. Você não tá querendo me passar pra trás com isso aí, não, né? Não. Deixa eu dar uma olhada. Tem certeza que isso aqui vale dinheiro? É. É. Te dou 400 reais nele. Consegue 500? Ele é de ouro, ele ainda tem pedrinhas. 450 nesse anel. É pegar ou largar? Mas é que ele tem um monte de pedrinha valiosa. Ele é de ouro. Você não entendeu, cara? É pegar ou largar. 450 e pronto. É. Tá. Pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? Tá aqui. Você tinha falado 450, né? Faltando 50. Ah, desculpa, gatinho. Eu achei que eu já tinha dado pra você aí. Tá aqui. Foi ótimo fazer negócios com você. Obrigado. Tenha uma boa tarde. É, já deu pra alguma coisa, né? Vamos lá. Boa tarde. Eu queria saber se você podia tocar uma música pra mim? Desculpa, moça. Eu tô indo embora. Ah, mas eu queria te falar... Olha só, se você veio pra continuar caçando de mim, não precisa falar nada, não. Pode seguir seu caminho. Não, mas não é isso que eu vim fazer aqui. Eu não quero te zoar. Então o que você veio fazer aqui? Não, eu vim aqui te pedir desculpa. Eu me senti muito mal pela forma que eu te tratei. Mas você tá com a mesma roupa? É, moça, eu tô morando na rua. Eu acabou que pegaram minha mala com tudo e eu fiquei só com isso daqui mesmo. Ah, nossa, eu sinto muito por isso. Eu até tava pensando em uma forma de te ajudar, mas eu não sei o tamanho da sua blusa ou da sua calça. Então eu trouxe um dinheiro pra te ajudar. É, eu nunca vi ninguém mudar tão rápido assim, né? Pra te falar a verdade, eu acho que eu tive um sinal da minha mãe, pela forma que eu tava tratando as pessoas. Sinal da sua mãe? Não tô entendendo. É que eu acabei perdendo uma lembrança que eu tinha da minha mãe no dia que eu te destratei. E eu acho que isso foi um sinal pra mim. Um sinal? Uma lem... Mas o que que era essa lembrança? Um anel que passou de geração em geração na minha família. Um anel? Sim, é um anel dourado. Com pedrinha assim? Aham. Moça, eu preciso que você espere aqui. Espera aqui, não sai. Espera aqui. Como assim? Oi, gatinho. Voltou pra me ver de novo, né? Licença, eu preciso pegar o anel de volta com urgência. Qual a parte que você não entendeu que a gente fez um bom negócio? Eu entendo, moça, mas é que aconteceu um imprevisto. Tá tudo aqui, pode contar. Como você é um idiota, não é mesmo? Moça, mas eu preciso muito desse anel. Já sei. Eu só tenho violão. O que que eu quero com esse violão, gatinho? Ele é um violão muito caro. Ele foi feito pelo Dom Juan. Que Dom Juan que você tá falando? Dom Juan Santoro. Dom Juan Santoro? Isso é sério? Eu juro, ele era meu pai. Esse foi o primeiro violão que ele fez. Nunca foi mexido, é original. Eu não tô nem acreditando. Ai, me dá isso aqui. Ui. Ai, que lindo. Vai. O que mais você tem? Só o violão? Capa dele. A capa, claro. Tá aqui. Vai. Dá licença da minha sala, vai. Vai, você não quer ir embora? Eu tô. Então vai. Ai. Larga de melancolia, vai. Obrigado. Sentimentalismo. Meu anel? Como assim? Eu também preciso te pedir desculpa. Por quê? Aquele dia que você jogou a garrafa, provavelmente seu anel caiu junto. Eu corri atrás de vocês pra devolver, mas acabou que a comunicação ficou um pouco falha. Eu levei ele embora e vendi. Muito obrigada. Eu nem sei explicar o quanto isso significa pra mim. Mas cadê seu violão? É, eu tive que vender ele pra comprar o anel de volta. Ela não aceitou o dinheiro que ela tinha pago. Como assim você vendeu seu violão? Não, não. Vamos resolver isso e fazer você voltar pra sua cidade. Vamos lá. Jura? Vamos, juro. Então vem.